E aí galera, como é que tá? E hoje nós vamos falar aqui de atualização, tá? Eu sei que eu quase não faço vídeo sobre atualizações de Xiaomi aqui, mas é porque eu estou vendo um padrão, tá? Opa, eu estou vendo um padrão nessas atualizações mais recentes, o vídeo vai ser rapidinho, vamos conversar sobre isso aí. Então, as que saíram hoje aqui foi, primeiramente, Mi Max 3, versão MIUI 12.5 China, nós temos aqui, para atualizar a Via Ota, por cima da 12.0.2.0, e a Room Recover, baseada no Android 10. Presta atenção nisso, Android Q, tá? A Room é baseada no Android 10, no Mi Max 3, que o Mi Max 3 não vai receber o Android 11, ok? Redmi Note 9 Pro, em Indonésia, versão 12.0.1.0, baseada no Android 11, ok? Temos só a Room Recover, então, aqui não tá constando, mas eu acredito que seja a Mi Pilot. Se você quiser tentar forçar a atualização, é por sua conta em risco, ok? Bom, Redmi Note 9S, Turquia, estável também, MIUI, versão 12.0.1.0, baseada no Android 11, também tá? E aqui, o mais improvável de todos, Redmi 7, versão chinesa, MIUI 12.5.1. MIUI 12.5 para o Redmi 7, que até então não ia receber nem a MIUI 12.5, agora já tá aqui recebendo a MIUI 12.5 antes de Redmi Note 8, antes de Redmi Note 7, antes, antes de Redmi 7A, que Redmi 7A eu nem sei, cara, só para saber a verdade, falei besteira aqui, mas veja, o Redmi 7 recebeu a versão da MIUI 12.5 que diga China estável, que é a base para global estável, tá? Recebeu aqui MIUI 12.5 antes da versão estável, tanto do Redmi Note 8, quanto do Redmi Note 7, certo? E aqui eu vejo um padrão, olhando pela atualização do Mi Max e atualização do Redmi 7, e também recentemente saiu a atualização para o Mi 8 também, que é outro também que a gente sabe que não tem mais atualizações beta, eu bolei na minha cabeça aqui um padrão, tá? Que esses smartphones mais antigos, que já estavam mortos, vamos dizer assim, estão recebendo a MIUI 12.5 agora justamente para tampar o caixão, veja também Android 10, tá? Android 10 também, versão Q aqui, Android 10. Então, o que eu acho não é o que foi divulgado, não é o que é verdade, é o que eu acho, tá? A Xiaomi vem atualizando alguns smartphones bem antigos, tá? O Redmi 7 tem quase 3 anos esse smartphone, então ela vem atualizando smartphones mais antigos, como o Mi 8, Redmi 7, tá? Não vou dizer do Mi 9, porque o Mi 9 é um topo de linha, antes com a MIUI 12.5, justamente para já fechar a tampa do caixão, e esses smartphones passarem a receber apenas pet segurança, tá? Lembrando que essa aqui não é uma versão global, é uma versão chinesa, que é a base pré-global. A gente tinha também uma coisa que era o seguinte, em alguns casos a MIUI soltava a versão chinesa, e duas, três semanas depois a LIA lá soltava a versão estável. Isso não está acontecendo mais. Eu vejo pelo Mi 9 Lite, que é esse smartphone aqui, que já recebeu a MIUI 12.5 estável já tem dois meses, e até hoje não veio a MIUI 12.5 estável global para ele, tá? E isso também tem uma base, eu também tenho uma exposição sobre isso, que eu vou falar especificamente em outro vídeo, beleza? Para esse vídeo não ficar comprido demais. Bom, galera, então essas aí são as atualizações que estão disponíveis por enquanto. Eu vou deixar o link de todas na descrição, tá? Das que eu falei no vídeo. Qualquer atualização, eu trago outro vídeo aqui para vocês, beleza? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!